O âmbito que vocês estão tudo animados aí Caralho, mano O baradão tá vivo, tô no céu Olá pessoal Se vocês estão vendo esse episódio aqui Da XM RPG Isso aqui é uma gravação que a gente vai começar a fazer Nas aventuras quando a gente encerra A gente acabou de acabar o episódio 32 Eu convido vocês para assistirem Todos os 32 episódios Nesse grupo E agora a gente vai conversar com cada um dos personagens Com o mestre Tony Pra contar o que aconteceu no finalzinho Pra que você fique com vontade de uma aventura Mestre Tony, tá na escuta? Tô, tô na escuta sim Agora eu vou liberar o microfone Para os jogadores perguntarem, conversarem Tony, tava difícil o combate? Eu achei que você ia matar todo mundo, cara No último episódio Tava bem difícil Tava muito difícil, muito difícil mesmo Os caras tiveram, digamos assim, muita sorte nos dados Foi bem difícil mesmo Eu achei dificílimo Eles tiveram muita sorte Jogaram bem Tiveram uma boa estratégia E esse é um negócio mesmo Fazer o Lorde Lish gastar o mais forte E ele, o Lorde Lish, como já tem, assim, uma Não gosta muito do pessoal santo, né? Do pessoal que cura e tal É, eles vão perguntar muito O foco dele inicial era os dois É, o foco dele inicial era os dois paladinos, né? Que são os dois que tem, digamos assim, presença divina Que é uma das coisas que mais incomoda o Lish Não só o Lish, mas até o morto-vivo, né? Qualquer morto-vivo tem esse incômodo É, sim, sim Eles têm, digamos assim Se eles tiverem dois alvos e forem escolher Eles vão escolher geralmente o pessoal do bem, entendeu? Que tem a alva mais positiva E... Que é o que pode fazer mais dano pra eles também Pode fazer eles correrem e tal Então... É, o objetivo Matar os dois Os dois paladinos o mais rápido possível E depois Ir aniquilando o resto, né? Mas foi... Foi sofrido o negócio Os caras jogaram muito bem Jogadores... Eu não sei se eu conseguiria Car todo esse dano No Lorde Lish Alguma pergunta aí, jogadores? Agora que vocês podem aí relaxar Conversar, perguntar Eu vou entrevistar um por um aí Alte Baradão, você que tá aí animado O que você tem a dizer da aventura Do desfecho final aí? Eu achei uma aventura Extremamente bacana Principalmente aí do... Não, mas foi muito bacana mesmo Foi uma aventura bem difícil Os calabouças eram cheias de armadilhas Monstros E muitas vezes a gente tinha que pensar muito No que a gente ia fazer Eu achei interessante que dá pra estudar Todas as facetas Nos personagens E no off-game Você consegue fazer uma interação melhor Então eu achei a aventura muito boa Esse final foi excelente Deu um desespero danado Mas foi um... Nossa, cara Cara, eu não... Eu sabia a estratégia do mestre Tony Mas eu não tinha certeza do que ele ia fazer Quando ele desintegrou Você diz que fudeu Matou o paladinho no começo ali E eu já tava todo esperando Eu falei assim Eu sempre chego pra lutar Eu recuo Faço meus negócios Depois ataco Quando o bicho aparece Dessa vez eu falei assim Não, não vou fazer isso Eu vou espantar os mortos-vídeos Pra todo mundo poder fugir Só que infelizmente O lixo não fugiu Mas a ideia era... Não fugiu Ele passou no teste, né? É, no teste do início Não tá falando do final, não É do comecinho No início, isso, no início No início ele tirou Era absurdo 22 De sabedoria Isso, 22 Era 14 Então tranquilamente resistiu Mas ainda assim foi muito bom Outro personagem que destacou bastante aí Foi o nosso personagem convidado Que foi o... Eu troquei logo Ele tantas vezes a aventura É o Debaran Se eu soubesse que o Debaran tivesse todo esse negócio Eu teria matado ele Eu vou confessar É o meu medo Eu digo Meu, meu, se esse bicho Só tá a magia direto no Debaran Que não tem a resistência O Debaran tá fudido Porque eu não tinha Mais de 100 pontos de vida Antes eu tinha Antes eu tinha mais de 100 Mas aí eu peguei essa espada negra Aí ela tirou a minha constituição Aí me lascou Aí eu fiquei com 90 e pouco Se eu soubesse que você tinha tudo isso Eu tinha matado você, cara Na boa Tá entendendo? Mas aí O que aconteceu, cara? O combate foi muito legal, bicho Assim, fazia tempo que eu não sentia A tensão de um combate mesmo assim Com o Debaran Que eu digo Pô, esse eu vou acabar morrendo Esse o Debaran vai pro saco Sabe? Muito legal E assim, a estratégia do Debaran O meu medo maior Porque como eu não conhecia Além do Necron Que até pelo off game Eu notei que ele ia ficar mesmo Pra briga até o final Eu tava com medo Que os outros fizessem Estilo o início da companhia do aço Que levam uma pancada forte E correm Não, e eu e o Tony Conversamos até Vocês vão fugir Vocês vão fugir E a gente tava dizendo Vocês vão fugir, galera Se isso fosse na companhia do aço No começo, né Na companhia do aço No final Já pro meio, pro final A gente já começou a ficar mais macho Mas se fosse no começo Que a gente Era com medo da porra de morrer Aquela personagem Oxe Os outros já estavam Já tinham passado Já tinham saído de Fire 1 Já tinha feito outro plano Na carreira Aí eu tive medo nisso Quando eu vi um desintegrando Eu digo Meu irmão A sorte que era a minha vez Aí eu fiz Eu vou pra cima Pra ver se a galera Continua também querendo bater Tá ligado Porque meu medo era Se algum recuasse Aí é como sempre Debandou Sempre tem morte A galera se espalha O grupo enfraquece Aí ainda bem Que a galera aqui Todo dia tá de parabéns Achei massa jogar com eles Porque foram corajosos E foram pra cima O Lord Elix Apesar de ser muito poderoso Eu sabia que ele é um conjurador Então o conjurador Geralmente quando tem muito Caba corpo a corpo em cima É mais difícil pra ele Aguentar o tranco E aí foi isso que eu pensei Eu digo Vou pra cima e ficar batendo Lembrando aí Que o personagem do Hugo Que tá aí Que é o Debaran Já investou um dragão lixo Já enfrentou a morte Algumas vezes Até o Lord Elix Supremo Já enfrentou Só que Debandado Aquela vez Nível 5 Ali era Perna pra que te quero É Eu falei com o Mestre Tony Tinha 4 finais Ali pra vocês Ou fugir Ou não fugir Tony Explica pra nós Os finais aí Que a gente tinha separado Pra eles É Eu quando eu tava analisando O personagem Falei Porra Esse personagem é Forte pra caramba E esse caso Realmente Se caso Um ou dois De vocês Corressem Ia ficar bem complicado Pro resto do grupo Então eu acho Que o que garantiu A vida de vocês Foi a união De todos E a intenção Era o pessoal Encontrar A passagem secreta E vocês Fugirem Pela passagem secreta E o Lord Elix Nem aparecer Porque eu falei Na hora que o Lord Elix Aparecer Um já deita E o outro No outro turno O outro já vai deitar também Por causa Do desintegrar E da palavra De poder matar A intenção Por isso que a gente Tava insistindo Ah corre O pessoal tá fugindo E tal Porque eu sabia Que era um Coisa difícil Ia ser uma batalha difícil Mas Eu de verdade Não imaginei Que Que a união Fazia tanta força Assim Quando eu vi Que a vida Do Lord Elix Tava baixando Baixando Eu falei Caiu Eu gostei do negócio Necron E o negócio Com jurador Quando tem muita gente Em cima Não tem o que fazer Ele só vai apanhando Esse que é o problema Perfeito Necron Me diz aí Como é que é o outro lado Da vida Quantas vezes Você já morreu Nossa cara Em todas as aventuras Eu Eu ficava equipado Tinha algum dinheiro E ia lá Perdia Na maioria Tinha que correr Porque a galera É que eu falo Teve uma diferença Nessa aventura Porque A gente não Corria Na verdade O pessoal Sempre tava junto Entendeu Foi diferente Das outras aventuras E o legal Que também A gente fez o off Quase todo dia A gente fazia um off Tava tudo Tudo junto Assim Fazia as coisas Conversava Também Entre a gente Assim Estrategicamente E teve muitos A gente arriscou Muita Descanso curto Teve longo Também Então foi tipo Foi muito tenso A aventura Assim E era muito selvagem Pra matar Então Foi bem complicado E O O Também Foi É Foi tenso Porque era uma só Não tinha nem como fazer Teste de existência Nada Então foi Era bem complicado Mas o legal É isso Que a gente sabia Que a gente não ia sair correndo Entendeu Como aconteceu Em outros grupos Que eu Que dá um desespero Cara Ele tava tremendo Aqui É Que enfrentou Era perigoso A gente sempre foi atrás E Morria um Saia correndo Já era Entendeu E a gente não teve Todas as aventuras É Um mago Alguém tinha magia A gente ficou Às vezes A aventura Que só tinha gente Que era Corpo a corpo Entendeu Que era mais difícil ainda Então E outros Sem clérigo também Sem nada de vida Praticamente É O pessoal Apoiou bastante Apoiou bastante Eu tinha até Que eu tinha cura Cara Mas o problema Até com As manoplas Eu curava até bastante Mas o problema Que eu fui eliminar Rapaz Lembrei de uma coisa Agora Minha burrice Não usei a poção Para dar força Podia ter acertado O último golpe lá Se eu tivesse mais forte E o pior ainda Que eu tava Com a modição Que o Renan me colocou E tava cada vez mais Difficultando Eu tava Eu fiz alguns testes De vontade Que se eu errasse Eu ia começar A tacar a galera Entendeu Tava já no extremo Do Pico no corpo Que o amigo Eu falava É Tava complicado Isso aí Mas foi Foi muito legal Essa aventura Foi a melhor Que eu joguei aí É A galera Também foi Foi bem legal A gente conseguiu Fazer um grupo Bem Se entender Entendeu Não teve nenhuma rixa Nada assim Sabe Mas foi legal Parabéns pra todos E o Necro Quarta aventura Sobrevivendo Vamos ver Que ele vai Pra lutar Com a Debarana Luiz O que você achou Você chegou Achando que ia morrer Cara Se eu tiver jogando Eu matava você Ele é Matando Só que sacanagem Só mais uma coisa Rápida E a gente Fez a escolha Certa Se deu a opção De escolher alguém Que foi o Debarana A gente apostou nele Sabe que Debarana ficou vermelho Eu acho que se fosse Qualquer outra Aí não ia E eu não ia Sobreviver não Cara Porque ele tanca bem Não Legal Isso do Debarana Foi muito legal Dá o conselho No futuro Chama o Debarana Próximo mês Eu vou matar o Debarana Primeiro já Pra não ter problema Luiz Deve ter guardado Na memória E o lixo Não morreu O lixo não morreu E ele tem um parente O Debarana Você conhece O parente dele Luiz Fala aí Luiz Ah mano Eu tô muito Esbolado Não morreu Desespera hein Foi da hora Foi da hora Foi difícil pra caramba Foi muito difícil Eu bati recorde De tanto cair Eu Eu me senti Muito inútil Cara Muito inútil Muito inútil Eu me senti Um papel ali Eu tava andando Pra um lado Pra um outro Nós O que a gente aprende Com isso Se você não tiver Uma mágica Não joga Não joga Não sai de casa Não vai Não vai pra Quest não Se você não tiver Arma mágica Junta aí dinheiro Pra comprar Senão Só morre Mas o que que Ajuda o contexto Geral da aventura De seus colegas Companheiros aí De encerramento Dos mestres Eu achei Achei que o bagulho Tava muito hard Meus amigos Morreu tudo Tava todo mundo Dentro do caixão A sorte Foi que a gente Falou com a galerinha Pra Pra Ressuscitar Os caras Se não Mano Me ia dar Eu ia ficar Depressivo E ia me matar Obrigado Cuidado Cuidado Se divirta Anakim Você chegou por último Mas tua ajuda Foi muito bem vinda Né Né Consegui sair vivo Que era Uma grande vitória E olha que o Tony Tava jurando Que ia matar você Primeiro Porque ele te conhece Eu vou no mago Primeiro Não foi mais Tony Não Não Ele saiu em matar Os que curram Primeiro O que achou do encerramento O que você achou do fim da aventura Do teu ponto de vista Pode ser sincero Em depoimento Cara Pra encerrar a aventura Eu achei que foi muito bom Botar um desafio desse E principalmente Tá ligado Cara Vocês podem lutar Vocês podem ir embora Vocês estão vendo o lit Vocês sabem a força disso E a gente conseguiu Cara Eu achei sensacional A gente conseguiu fazer Um trabalho muito bom E Voltando pra casa Com os três pontos Aí Faltou a bola de fogo Né Que se não zoe Eu não Cara Eu peguei nível 6 Quando eu tava lá dentro Então Eu não pude adicionar Nenhuma magia Porque Segundo O negócio Com as regras Que seguem Um mago só ganha magia Estudando Né Então Eu não consegui estudar Lá no Lá no negócio Então Eu só aumentei minha vida Essas coisas Mas eu não pude pegar Nenhuma magia nova E eu conferi Eu conferi A bola de fogo E eu conferi Eu tenho a lista de mago lá Assim como o Luiz Tava fazendo muita bobagem lá E eu sou aquele cara Que se o jogador Rouba no meio da aventura E eu descubro Eu mato Não explico o porquê Caiu uma bola de fogo Mas parabéns pra você Parabéns de ser jogador Assim que a gente quer Né Vai conseguir se divertir No finalzinho ainda Irado Mas eu espero o próximo Jogadores Alguém quer fazer Alguma observação final Aí abrindo o microfone Mestre Tony Eu adorei a aventura Obrigado pela participação De todos Convido vocês Eu gostei também Gostei pra caramba também Muito boa E só tem que falar Luiz A gente ainda tá devendo Entregar aquela carroça Ainda Você saca né Ainda A gente parou muito Para entregar aqui mesmo Bande Então a gente falhou A gente não entregou A carroça Para ser bem franco Jogadores O único Vocês só voltaram Para ganhar um prêmio Por causa do Xen Porque o Xen É o único personagem Que ele não tá gravando Conosco aqui né Que é da original Que tava na cidade E saiu com o grupo Que leva aquele game E vem pra cidade né E lembra Mas Cara Mas não ganhou Nem um itemzinho Nem um Não Os prêmios que vocês vão ganhar A gente vai fazer em off game Vocês trouxeram uns prêmios lá Alguma coisa assim né Pra não alongar O pessoal XP todo mundo ganhou Os 10 mil Atolizam suas fichas aí né E a gente E o mestre Tony Vamos lá Gente A gente tem uma tradição assim Pra mim Eu mesmo que jogador Eu mesmo que jogador né Não 10 mil Deus do livro Eu vou me incomodar demais Severo Assim Como é fim de aventura Teve um trabalho especial E a gente vai dar Uma média alta Porque o personagem dele É nível alto Então tem uma diferenciação Tá Mas vamos lá De Zero a mil Quinhentos Mil Mil e quinhentos Quanto cada um vai dar O Debaran Anaquins Lois Necron Mil e quinhentos Eu dou Eu dou o máximo também Mil e quinhentos Mil e quinhentos Eu acho que ele Foi um mestre bem centrado Sabe Bem Bem Controlar as ações Não é aquele mestre Que a gente sempre Tenta defender O boss Por exemplo Não dá chance Para a gente Algumas alternativas Deu Entendeu Então acho que foi bem legal Eu só achei que ele devia ter Matado o Lois Mas é rápido né Quando ele começou a tentar Puxar o teu Para eu anotar Na minha agenda Não sei Eu acho que vai Depende de onde A gente vai começar A jogar com o Severo É contigo né Eu vou anotar aqui Alguns dois Você me passa Para eu cuidar Que até o personagem dele Também cuide de jogadores Todos vocês Tem a pastinha negra Se for com o Caligari Então tem que ser com o Severo Que já estão na história Juntos É Provavelmente sim Mas então assim Caligari vai voltar também né Tá Ele está voltando No mês que vem aí Para 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 o resgate De novo Do Caligari Então vai ser o Severo Então assim ó Jogadores Obrigado novamente A todos vocês Depois a gente vai Ajudar o vídeo né A gente deseja Boa sorte Aos seus personagens E estão tudo vivos aí Para quem está vendo o vídeo Agora vai tudo Para a cidade de Xair Para se interagir Para fazer off game Para conhecer novas aventuras Ter novos Novos mestres É que estremece aí Com outra aventura Que você mais gosta Acesse o nosso canal São mais de Hoje está com 5 mestres Tem mais 3 se preparando Para chegarmos aí A 8 mestres Cada mesa tem 5, 6 jogadores Todos jogadores diferentes E hoje especialmente Geralmente assim Quem morre na minha mesa morreu Mas como o grupo Jogou muito bem Nos últimos 10 episódios né Seria injusto matar eles Então a intenção Foi fechar o arco Dessa aventura fechada né Mas para quem estiver vendo Dessa aventura Não se acostume Isso não acontece sempre Jogadores Obrigado a todos Até mais para vocês hein Valeu mais Falou Obrigadão Sobreviver Eu devia ter matado todos Então ele passava na cabeça Cadê o ovo Ovo cara Cadê todo ovo de fogo Eu joguei sério pra caramba O outro problema O problema é que tem pouco A sua mão na cabeça Foi tu Já está no final Eu te falei que o cara Tinha pouca vida Mas a hora que você entrou No corredor Eu achei que são as duas Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo não tira nada Bola de fogo não tira nada Bola de fogo Ele também não ia conseguir matar Já o O Baradã de cara E ele poderia perder justamente Porque ele quis dar dano em todo mundo Ao invés de matar um só Não Era matando aos pouquinhos Rapaz Mas a primeira ação do Tony Foi altamente intimidatória Porque foi uma exibição de poder Extremo Porque não deu reação nenhuma De um player ficar vivo Tá ligado? Ou seja Não era qualquer grupo Que ficava pra lutar não Não Eu juro Essa era a intenção Eu tive medo da galera correr Eu digo Eu vou assim Mas não ia pesar pra ninguém Eu pensei Agora todo mundo vai correr Porque quando eu já cheguei Tôrdoando o cara E já Desintegrando Eu falei Agora todo mundo vai correr Aí o cara vai correr pra cima Eu falei Nossa Uma coisa é ter teste de resistência Ou Tentar acertar a armadura Outra é Direto Certeza que O pessoal vai correr Falava de poder atordoar Falava de poder matar Isso é Cachão Agora assim Me diz aí Nekro Você achou que ia morrer mesmo Nekro Não achou que ia morrer você Oi? Você achou que você tava morto Nekro Ah cara É Normalmente sim Nekro E o Baradão O Baradão se for ver tudo Isso que ele queria jogar Não Pra você ter uma ideia Eu fiz um post Na página da Xtreme Lá Todo triste Falando assim Nossa Sério? O Baradão morreu Sério Eu fiz Eu tentei ler Mas não deu Mas eu cliquei Ele tinha Tirado Na hora que o Baradão Reviveu Eu fui lá E removi Nem questão de criticar não Eu falei assim Galera Tem alguém que tem desejo Alguma coisa E ressuscitar o personagem Caso não Eu vou fazer outra ficha Fazer o que? Frague Olha o desespero Olha o desespero Gente Obrigado É Aquele triste Não Quem tava desesperado Mesmo É o Lou Espertandinho Tava ali Tira o fazenda Cara Eu fiquei Furecivo Deu porra Não Você pode dizer Só caguejar No jogo Ah não A hora que ele foi pegar O Takape Do Nekro Ali Ele louco Pra pegar a arma Só que não conhecia a arma É nível 16 Pra usar Eu expliquei 3 vezes O cara não entendeu Ah tá muito desesperado Ele cara Não Ele tava muito desesperado Santinho Desespero não Caralho Mas é legal Quando o cara fica assim Sem não Seu cara Puta que que eu faço agora É véi Meu irmão Eu não imaginava nunca Que o bicho Só tinha arma comum Pô Quando o bicho Pegou uma adaga Quando o bicho Pegou uma adaga De prata Pra dar uma adagada No lincho Eu ficava olhando assim Meu irmão Véi Não acredito Eu fico ele espontalhando Eu não sabia Eu também não entendi Eu como mestre Não entendi os ataques dele Aí eu fui na ficha dele Vim que não tinha arma mágica Aí eu digo Mas o que que esse pior Que é contacando Com uma adaginha de prata Mas é Pois é Não e ele todo boçal Nem eu vou atacar Com uma adaginha Eu quis ir sozinho O Tony perguntou Ah você acertou Ah eu acertei aqui Ah você acertou mesmo Ah eu acertei aqui Pode somar o Tony Então me dá o total E falando Não porque não me deu a espada Não sei o que Meu irmão É porque a espada Tem a maldição E ela é sintonizada comigo Eu não posso passar Pra ninguém Podia ter passado Machado 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 Só funciona comigo Amigo É da ideia De herança De família Você tem uma ideia O Aldebaran Passou um pau Danado Pra conseguir essa espada Luiz Agora lá atrás O teu Excalibur Aí vai Eu vou lá atrás Da espada Do Don Quixote Que é uma rapeira Aí pronto Foi legal Foi muito legal Parabéns